Como diz o ditado, poeira aqui é mato. No jardim, boa esperança em Aparecida, não dá pra manter o pé limpo. Claudenir faz o que pode pra tentar amenizar o problema, mas... Logo, logo, poeira não sobe. É que eu limpo casa de manhã e à tarde e à noite. Por causa da poeira. Tá limpando agora? Tô limpando agora. Lavando roupa e aproveitando a água pra jogar aí. E quando coloca a roupa no varal, fica limpa? Não, cheia de poeira. O Everton entrou de férias agora, mas quando tem que ir pra escola é uma luta. Olha o pezinho dele como é que tá. A mãe dá banho, arruma tudo, mas é só sair aqui de fora que suja tudo, Everton? É. E na escola o pessoal fica brincando, curtindo com você? Como é que é? Fica brincando, curtindo. O que que eles falam? Fala, eita, 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 eita. Você fica com vergonha? Fico. A situação piorou há duas semanas quando um trator da prefeitura patrulhou as ruas do setor. Aí a coisa ficou preta, ou melhor, marrom. Faz esse poeirão aqui, nem agoa, deixa isso aqui sem agoar, não passa asfalto e nem passa caminhão de água aqui pra agoar a rua. E a hora que passa carro aqui, a gente nem aguenta. Eles passam chutado e a gente tá indo lá pra cima, a poeira vem tudo na gente. O setor aqui tem 30 anos. O Rubens é morador há quatro. E Rubens, quatro anos sofrendo com esse poeirão. Então, olha só, a gente vê que é terra fofa, gente. A gente pisa e afunda, né, Rubens? Como que tem sido conviver com esse poeirão todo? É difícil, né? Porque quem tem criança, tem pessoas de idade também, né? Que convive com isso aqui diariamente, né? Então, aqui, motoqueiro, né? Quem tem carro passa correndo, respeita também. Inclusive, vocês fizeram, olha só, não sei se dá pra ver aí, um quebra-mola, né? São dois quebra-molas aqui na rua por conta da velocidade que os carros passam, causam aí acidentes e também sobe o poeirão, né? Exato, exato. Então, assim, muitas das vezes tem pessoas que respeitam e outras não, né? Então, por isso nós tivemos essa iniciativa de colocar esses quebra-molas pra ajudar mais, né? Porque o poder público não olha, assim, pra cá. Os motoristas também sofrem, principalmente os motociclistas. Eu mesma caí semana passada bem aqui na frente, levei um tombo, fiquei toda preta de poeira e foi horrível. Ana Mar foi obrigada a fechar o bar por causa do terrão. Eu sou muito projicada, porque eu fico bem na esquina, a poeira vai toda pro meu comércio, pra minha casa. E aí os freguês não vai, né? Porque já tem a poeira dentro de casa, ainda vai sair pra rua pra ficar exposto mais a terra, a poeira. Tava dando mais prejuízo do que a Lugo? Prejuízo, eu vivo desse comércio. E eu agora tô passando por dificuldade, porque eu não posso abrir. E eu tô aqui na casa da dona Rosa, que fica o tempo todo, assim, ó, fechada, pra tentar evitar que entre poeira. Antes de falar com ela, vou mostrar, inclusive, em cima do carro. Olha só, poeira grossa, né, dona Rosa? Não tem como, a senhora tava dizendo que lavou ontem e já tá tudo sujo. Tudo sujo e todos os dias é a mesma coisa. Por todo o setor, existem trechos assim, com e sem asfalto. Os moradores também reclamam que a rede de água parou antes de chegar pra todas as casas da Avenida C4. O setor não tem água, a água veio até na segunda rua ali, por causa do foro que eles fizeram. E aqui, nós estamos abandonados aqui. E em um setor onde falta asfalto, água, também falta segurança. Tá assaltando o povo aqui, né, então a violência é tanto é de manhã como à tarde e à noite. Aqui em casa já foi a entrada umas oito vezes. Manter a esperança de melhorias por aqui tem sido difícil. Eu não acredito, não, porque há mais de 20 anos que eu moro aqui e até hoje não tem esperança. Passar a patrola e deixar a gente nessa situação, isso é subestimar a inteligência da pessoa, né. Tchau, tchau. Obrigado.